E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Vest e sejam bem-vindos para mais um novo vídeo. E hoje, polêmicas! Ou será que não? Hoje vamos reagir juntos com a nova dublagem, os novos filmes de One Piece. Fiquei sabendo aí pelos rumores, que parece que vai ter troca de dublagem, que o elenco todo vai ser alterado, não sei. Então vamos ver, eu ainda não vi, vou ver a primeira vez com vocês. Então, antes de começar esse vídeo já, já peço para vocês deixarem o seu like fortíssimo aqui para ajudar o canal. Se inscreva também, que sempre temos novidades na dublagem aqui no canal, hein? React de Boruto, react incrível de Attack on Titan. Então, não perca, hein galera? Não perca. Então, bora? Vamos reagir aqui no filme de Chopper. Flor de Inverno, Milagre das Cerejeiras. Vamos ver qual é que é desse filminho. Ué, tá aí, peraí, 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 peraí. Ué, só chegou em japonês? Ah, entendi galera. O filme do Chopper não foi dublado, então não houve troca do elenco. Caraca, que surpresa, vou até voltar para a tela aqui. Então, o que que aconteceu? Ó, ao vivo, velho, ao vivo. O que que aconteceu? Os dubladores disseram que não dublaram esse filme do Chopper. Então, tudo que chegou, chegavam na Netflix, de One Piece, era dublado, né? Os dubladores falaram, ora, não dublamos esse filme. Se chegar na Netflix, dublado, é porque foi dublado em outro lugar. E vai ter troca do elenco todo, porque ninguém que dubla falou que dublou esse filme, entendeu? Então, a gente nem pensou na possibilidade de não ter dublagem, olha que louco. Não teve dublagem, então, por isso, não foi dublado. Então, não teve troca. Então, não temos polêmicas hoje? Será? Não sei. Então, vamos partir para ver o react do Alabasta. Então, com o Alabasta, eu sei que foi dublado. Eu acho que vai ter uma mudança, sim, que a gente vai ver ao longo. Não vou falar de quem ainda. Continue o vídeo para você saber. Eu acho que tem uma mudança, mas vamos lá ver de qual é que é, então. Que surpresa boa. Ou não, né? Na verdade, não sei se era melhor não ter dublado ou dublado com algum elenco diferente. Porque se dublasse com algum elenco diferente, ia dar polêmica, ia dar não sei o quê. E fica no ar. Será que ainda vão dublar mais para frente? Acrescentar dublado ou ignorar exatamente? E por que ignorar o arco do show? Mas, enfim, vamos lá ver, então, o react das vozes, como está o arco da Alabasta. Mas eu estou pensando em fazer react dos filmes, dos filmes que foram lançando, da série, lá na plataforma de live roxa, galera. Então, já me seguem lá. É o Will Verso. Mesma coisa aqui, só você jogar lá que você vai achar. E se você queira assistir, eu também estou pretendendo ver The Moesleyer, que eu nunca vi The Moesleyer e está no hype aí, né? Terminou a temporada, estou pensando em ver lá também. Vários animes, então já recomendo aqui opções de animes para eu ver com vocês. Beleza? Vamos combinar mais ou menos quando que vai voltar essas lives e a gente vai começando, beleza? Mas sim, mas de logo, bora reagir aqui o Alabasta, o filme do Alabasta. Voz da Vivi continua a mesma, né? Para quem assistiu, sabe de quem que é. É, Voz da Vivi é a mesma. Aqui, ó. Interessante. Isso aqui que é interessante, ó. Vamos olhar. O bom Clyde, preste atenção. Aí, ó, o bom Clyde. O Luffy continua perfeito, né? E dá pra ver que, tipo assim, o filme foi redesenhado, né? E tá bem melhor, tá Full HD, tá com a imagem melhor e tal, qualidade melhor. Aqui. Beleza, vocês já repararam aí. Quem viu a série dublada, reparou uma mudança, né? Bom Clyde, agora tá sendo dublado pelo Marco Ribeiro, o dublador do Homem de Ferro. Velho, é sempre difícil falar de mudança de dublagem, porque por mais que o dublador sejam bons, né? A gente sempre fica pego na nostalgia, pego na... Não sei se é a palavra certa falar de nostalgia agora, porque é recente, né? Mas a gente fica pego na memória, né? Então, o primeiro que a gente vê sempre, tipo, tem um destaque maior, até uma qualidade maior. Igual aqui, o Marco Ribeiro. Tô falando nada contra ele. Ele é um excelente dublador. Já conheci ele, tirei foto com ele, fiz pergunta num evento que eu fui em 2016. Uma excelente pessoa. Mas aqui a gente já vê que não tá tão bom, igual caiu como uma uva pro outro dublador, que eu não me lembro o nome. Então é complicado. Sempre pra mim é complicado essa questão de mudança de dublagem, sabe? Não sabemos o motivo ainda do porquê que mudou. Se foi a agenda do outro dublador. Se foi outra questão. Se vai manter agora o Marco Ribeiro nele. Mas não que o... Não, eu não estou falando que o Marco Ribeiro esteja fazendo um trabalho ruim. Não, ele tá fazendo um trabalho dele. Trabalha bem. Ele é acertativo e tal. Mas tem esse pequeno detalhe da memória. A gente é apegado na memória demais, né? Ele era dublado pelo Elson Sodré na outra versão. Então, agora ele é dublado pelo Marco Ribeiro. Ele é dublado agora, segundo a voz, pelo Marco Ribeiro. Mas antes era o Elson Sodré, o mesmo dublador do Kakashi, do Shiryu. Mas eu acho que, pra compensar, eu acho que é a única troca de dublagem que a gente tivemos. Vamos ver mais algumas partes. A Vivi tá com a mesma voz. O Luffy tá com a mesma voz. Vamos ver mais um pouquinho da voz dela. Não é? Você não sabe nadar, não? O Soap, velho, a minha voz. Quer dizer que tem uma habilidade especial? Não, meu irmão, a minha voz. Desconta a espalhada. Eu comi uma por uma novia. Mas, velho, o pior que não ficou ruim, velho. Ficou bom, mano. O problema é só a memória mesmo. Só a memória. A gente lembra da versão anterior, então a gente tem uma tendência a gostar, a ficar naquela. Tipo, ah, legal e tal. Gente, que desprezo. Mas isso não é nada demais, ô. É, como pode dizer uma coisa dessa? Nenhum, menos sabe o que eu posso fazer, bebê? Já vê muita coisa por aí. Acho difícil você me surpreender. A voz do Ender no Change. Agradecimento permite me mostrar a minha habilidade. Legal ou boa, moça? Ah, mentira! Desnato, adoro de prazer! Espera aí, minha gente! Olha, todo mundo tá com a mesma voz. Francisco Júnior continua no Crocodile, pelo que eu tô vendo, ó. Aí! O exército real luta contra os rebeldes ou contra os perados? Deixarei o descarte desse perata com você. Ouvi rumores sobre o exército rebelde? Já! Ah, ah, ah! Com isso em cada um de nós... Ah, tudo certo. Deixa eu pausar aqui pra não pegar direito. O que mais que a gente pode tá vendo? A voz desse cara aqui, eu acho que tem a voz do Mestre Kami, se eu não me engano. Deixa eu ver se tá na mesma coisa. A mesma voz também, até dos figurantes, hein? A dublagem de One Piece é algo maravilhosa, né, velho? Não tem o que criticar, velho. Tipo, por enquanto, não tem o que criticar. Se você pegar a década, pra mim, é a melhor dublagem da última década. A dublagem de One Piece, velho. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver aqui. A Robin, deixa eu ver se a Robin tá com o memo. Mesma voz da Robin. Mesma voz da Robin, deu pra escutar ali um pouco. Eu não posso mostrar muito pra vocês, galera, porque... O som, eu não posso mostrar muito, porque senão eu perco direitos autorais. Deixa eu ver se a voz desses dois... Esses dois mantêm. Não lembro se é a mesma voz, mas eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é a mesma voz. O espadachim lá, o que vira a lâmina. Mesma voz também. Não tem muito tempo que dublar a série, então é uma tarefa fácil... Não mudar, né? Mudou o Bonklai, porque... Deve ter acontecido alguma coisa sobre isso. Mas é isso, galera. Eu acho que a gente pode parar por aqui. A gente viu que a qualidade continua excelente, né? Mas é isso, galera. Tamo feliz aí. One Piece tá on. One Piece, mais conteúdo pra vocês. Infelizmente, não teve dublagem do Arco do Chopper. Poderia ter também. Mas é isso. Vamos aguardar, que também vai ter mais dois filmes que vai estrear aí mais pra frente. A série também, só que não tem data. Quando tiver uma data, eu vou aqui trazer pra vocês. Pode ficar tranquilo. Por isso que é importante vocês se inscreverem aqui no canal. Porque a maioria das pessoas que verem esse vídeo não está inscrito. Então é importante você se inscrever, deixar o seu like e assinar o sininho. Pra ficar por dentro de todas as notícias de dublagem, beleza? Que eu sempre vou trazer aqui de One Piece. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima, galerinha. É nóis. Tamo junto. Falou! Tchau, tchau, tchau.